contra a empresa Al Invest na Polícia Civil. Pela manhã, dois diretores e dois advogados da empresa foram ouvidos na Delegacia do Consumidor. Eles alegaram que não estão mais captando clientes e que vão pagar todos os que alegam que tiveram prejuízos. Eles informaram que no momento a empresa continua aberta, continua funcionando, pararam de captar novos clientes até liquidar e quitar com os clientes que exaixem. Isso foi o alegado por eles aqui. A empresa foi denunciada por vítimas de todo o país por ter aplicado um golpe milionário. Um inquérito foi aberto para apurar crime contra a economia popular, a chamada pirâmide financeira. Um esquema comercial que depende do recrutamento de pessoas e que é previsivelmente insustentável. A pessoa que vai aplicar esse tipo de golpe, ele não possui um patrimônio, não trabalha em determinado ramo, com determinado produto, ele não tem liquidez, não oferece garantia. Então esses primeiros são pagos com dinheiro dos subsequentes e assim por diante. Quando cessa esse investimento, quem está mais atrás ali, justamente por isso se chama pirâmide, o formato da pirâmide. Quem está no topo recebe, que são os primeiros que entra. Quem continua, que está abaixo, não recebe seu dinheiro. Nesse vídeo, um homem explica como era feita a consultoria. Decidiu abrir um negócio e preciso de ajuda? Veja que a gente resolve e te entrega tudo prontinho. O negócio era atrativo. Nós acompanhamos o seu negócio no período mínimo de seis meses, garantindo um crescimento de até 15%. Se no quinto mês não conseguir o retorno, você não paga o sexto mês e recebe 50% do valor investido de volta. Essa mulher conta que conheceu a empresa por meio de uma amiga e fez um investimento de 70 mil reais. A promessa era de receber juros de até 60%, o que não aconteceu. A gente foi renovando, renovando, iniciou com 70 mil reais e hoje está em 220 mil. E desde o dia 10 era para eu ter recebido e eles sumiram. Esse advogado representa oito clientes. Três são do Piauí. Eles prometiam um impacto de 40%, até 40% de lucro, fora dos padrões normais do mundo financeiro. Então isso incentivou, criou uma expectativa muito grande das pessoas a terem um retorno financeiro. Na delegacia, esse advogado negou que a empresa trabalha com um sistema de pirâmide e disse que os pagamentos só não foram feitos até agora por causa da burocracia dos bancos. A saúde da empresa econômica, normal, tem caixa para pagar todos os investidores, todos os sócios investidores. É questão mesmo que houve um excesso burocrático. Quem é empresário sabe esse tipo de problema que passa no Brasil, mas já está sendo resolvido, o corpo jurídico está aí para resolver isso. Ainda de acordo com ele, dos 4 mil clientes que a empresa tem, apenas 800 não receberam os valores devidos. Segunda-feira agora já começa a aumentar o limite diário de pagamento, já vem feito esses pagamentos de maneira proporcional aos clientes. E segunda-feira aumenta o limite e em 20 dias úteis todos os clientes já estão quitados. A empresa que já atuava no ramo financeiro foi comprada no ano passado por ex-funcionários. Se os valores que ultrapassam um milhão de reais forem pagos, como foi prometido, a suspeita de pirâmide financeira deixa de existir. O delegado acredita que nos próximos dias mais vítimas devem procurar a Polícia Civil. Essas pessoas que investiram e o prazo de traquitação do investimento já foi ultrapassado, é importante que procure a delegacia e passe informações de como se deu a relação contratual para que a gente possa ter mais elementos na investigação. Obrigado.